Muito boa noite. Estou a ver que estão a chegar mais pessoas, ainda bem. Bem-vindo a mais uma sessão de conversas na sua espontânea. Estou a ver já aqui alguns postos que vieram às outras sessões. É muito bom criar aqui uma comunidade de espectadores. Vamos hoje falar com Valério Romão, que nasceu em França, em 1974. É uma das coisas que temos nascido em França. E que estudou filosofia, mas depois começou a trabalhar e ainda continua em informática. Começou a dar-lhe as vistas em termos literários no princípio do século. Em 2000, 2001 e 2002 foi selecionado no concurso dos Jovens Criadores e do Clube Português de Artes e Ideias. Em 2001 chegou mesmo a representar Portugal na Bienal dos Jovens Criadores dos Países do Mediterrâneo na Bósnia. Mas depois, foi mais tarde, houve aqui um IAP, um período de espera. E ele, na realidade, começou a afirmar-se, a partir de 2012, com a publicação do primeiro volume da trilogia Paternidades Espalhadas, um romance intitulado Autismo, do qual podemos falar em detalhes mais à frente. E no ano seguinte publicou o segundo volume, o da Joana. E depois houve aqui um intervalo de cinco anos, também vamos tentar um bocadinho perceber porquê. E já este ano publicou o Caído para Dentro, todos editados pela Abismo. Já vi o João Paulo Cotrinho lá atrás. Pela Abismo, e não só bem editados, como muitíssimo bem ilustrados. São livros que estão, certamente, lá fora também à venda e que são objetos lindíssimos. Para além disso, publicou livros de contos, como o da Família e o Factos. Também escreveu para o Teatro. Escreve crónicas para um jornal de Macau. E fez traduções no inglês, Samuel Beck, Samuel Wolfe. Portanto, tocaste-te praticamente em todas as áreas da coisa literária. Mas eu queria começar a conversa justamente pelas tuas veias-lhes de origem em França. Tu nasces em 74, foi precisamente o ano... Eu nasci em 72, em Paris. Voltei em 74. Tu nasces em 74 e só voltaste, ou só vieste para Portugal com que idade? Bem, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado por estarem cá. Peço desculpa pela demora. O meu editor sentiu-se mal. Tivemos que fazer uma paragem técnica. Mas já está tudo bem. Não é grave. Não, não. É idade. Eu, portanto, vim de Clermont-Ferrand, em 74. Eu nasci lá. Foi uma coisa um bocado estranha para toda a gente, porque a minha mãe já tinha 43 anos. E na altura, com 43 anos, ter um filho era bastante mais complicado do que eu agora. Basta pensar que não havia ecografias, aminocinteses e todas as coisas de diagnóstico associadas. Mas ela ainda não se convenceu que eu ia nascer na altura, portanto, estava convencida que ia abortar e que a coisa ia correr bem, para um lado, para o lado dela. Mas depois o meu pai, o meu pai não entrou nessa conversa e a coisa acabou por resolver-se desta forma, estando eu aqui. Para mim é bom, para eles, para os que não sabem. Eu vivi dez anos em Clermont-Ferrand, sim, dez anos em Clermont-Ferrand. Foi uma das primeiras decisões que os meus pais me deram a tomar. Foi, olha filho, nós estamos bem aqui. Também gostaríamos de voltar para Portugal. Mas como tu tens um futuro à tua frente mais aberto que o nosso, o que é que tu achavas que era melhor? E eu, como não me sentia bem em França, embora não conhecesse bem Portugal, nasci... Não sentias bem, porquê? Porque imagino que seja o que todos os imigrantes sentem, quando não são imigrantes altamente qualificados e técnicos. E mesmo assim, ainda podemos falar disso, mas acho que os imigrantes não se sentem bem, ou que ao menos não se sentem em casa, nos países para onde imigram. E, portanto, quando me foi posta essa decisão à frente, eu pensei, minha família, quer dizer, minhas irmãs, meus filhos, etc., meus filhos estavam em Portugal. Em Portugal, ainda assim, o tempo é bastante mais agradável que aqui. Vamos voltar. No primeiro ano, fui só eu, sim. Fiquei na casa da minha irmã e fiquei a estudar em Alcofeira. E depois eles ficaram a dar os nós das coisas e a resolver. Precisamente, portanto, muito mais tarde, começas a traduzir, traduzes-os em inglês. O francês, qual é a tua relação com a língua francesa? Perdeste ou não? Eu estou agora a traduzir do francês, por acaso. Um livro que ganha um concorre de primeiro comércio no ano passado. Mas, de facto, depois acabei. O inglês, portanto, quando eu comecei a estudar inglês, era muito mais complicado, porque era uma língua completamente diferente das línguas latinas. Agora tenho o mesmo, ou quase o mesmo, nível de facilidade que tenho com o francês. Voltaste. E quando é que consegues determinar o momento em que começaste verdadeiramente a interessar pela literatura? De cada primeiro, naturalmente, como leitor. Mas, se calhar, já imaginando que me disse, poderias ser escritor. Foi já depois desse regresso? Sim, sim. Bastante depois. Eu, em França, não tinha muitos amigos e não era muito bom fazer amigos. Então lias? Lia. Que é o que os putos que ficam sozinhos fazem. Ou seja, agora, provavelmente, se tivesse internet agora, tinha-se perdido um escritor. Ou um mais ou menos escritor. Mas, naquela altura, havia poucos meios de extração. França, ainda assim, no inverno, é aquela zona onde eu estava, Clément Ferrão, é uma zona muito fria, com muita neve. Portanto, não dava para sair de casa. Não era, provavelmente, uma coisa agradável. Portanto, ficava fechado em casa. Portanto, havia uma biblioteca a cerca de 500 metros de casa. Eu ia lá buscar livros, trazia-lhe. Em francês? Em francês, sim. Quando voltaste para Portugal, não tiveste esse... Passaste a fazer amigo ou também não? Foi engraçado, porque em França, eu acho que era demasiado português para os franceses. Em Portugal, agora, era demasiado francês para os portugueses. Portanto, troquei um problema para o outro. É muito baixo a ser o estranho. Sim. E tiveste algum momento em que pensaste... Ah, eu gostava de fazer isto, de escrever assim. Houve algum escritor que tenha provocado essa vontade escrita? Sabes, na altura, quando eu tinha pai, 14 ou 15 anos, saiu o Fundo dos Patros Móveis. O Fundo dos Patros Móveis. O Fundo dos Patros Móveis. E... O que é? Aquilo tudo para mim fez imenso sentido. Não somente pela parte da escrita, mas sobretudo porque era um puto que tinha um sonho, mais ou menos... que não era o sonho dos miúdos à minha volta, ser jogadores de futebol, ser condutor de Fórmula 1, ser não sei o quê, mas estava ligado com a arte. Porque queria ser ator no filme e ao mesmo tempo tinha aquele envolvimento com a poesia, com a literatura, com o professor que era contra as regras, meio anarco e não sei o quê. E aquilo fez muito sentido. Embora, na altura, qualquer coisa que eu escrevesse era péssima, eram outros poemas... Começaste toda a poesia. Sim. Como parças da gente, não é? A poesia é má. Aquela primeira instância da poesia que é engraçada só para aquele que escreve durante um periodo curtíssimo tempo. E me guarda as vezes os cadernos ou já os queimou? Graças a Deus. Não queres correr o risco da austeridade de alguém ir lá desbilhutado. Morre de repente e... Ah, inédito. Inédito. Não, mas curiosamente, uma das vezes em que foste relacionado pelas obras que eu trouxe foi com poesia e tens escrito, de vez em quando, revelas alguma coisa por poesia, que aliás é excelente, eu não sei o que não desestes mais por aí, mas não tens publicado poesia. Sendo que até te moves no meio da poesia em Lisboa, das microeditoras, dos lugares onde se lê poesia, conheces, és amigo de muitos poetas da cena poética portuguesa, mas não publicas porque é excesso de exigência... Tenho muito respeito pela poesia, embora isso seja uma frase que não diz muito, mas é isso que sinto, pode ser uma coisa meio romântica da minha parte. Mas, embora eu tenha alguns poemas, não tenho um ídito, acho que é. Provavelmente vou publicar, vou gravar um CD, mas é um projeto que tem a minha poesia, músicas do João Paulo Estreves da Silva, com a voz dele e da filha dele, Ana Zarek. Ele também é um poeta. Se calhar é uma forma pouco ortodoxa de começar as coisas a nível da poesia, mas é a única que me faz algum sentido, faz parte de um dos vetos que já vem com dois, três anos. Já vamos falar da teologia, mas por ordem tecnológica, mas eu não posso deixar de aproveitar o facto de estarmos a falar da tua escrita poética, falar deste último livro, o que teve para dentro, e de certa maneira, eu acho que tu arranjaste um compromisso, que não publicando livros de poesia, fizeste com que a poesia contaminasse a tua prova. E este último livro, para além de... a tua escrita sempre foi muito poética, mas se calhar neste último romance é muito... levas isso mais longe. E para além disso, já vamos falar depois com mais detalhe dessa personagem. É uma personagem que sofre de poesia, que se fosse uma doença. E os versos que ela escreve, são versos desses textos de amigos, de alguns, da Raquel Albreguerra, da Cristina R. Sampaio, do Miguel Cardoso, uma série de poetas que têm ocupado agora um lugar de algum destaque na poesia portuguesa. Aproveitaste para, por um lado, homenagear esses poetas, esses amigos, e por outro lado, como preparar... não entras diretamente na poesia, é uma espécie de dedicada... Eu acho que aproveitei também para me escudar, não ter de escrever eu próprio os poemas ou os versos que eu gostava que fossem parte do livro, porque se eu não tivesse escolhido poetas contemporâneos ou poetas de algum modo, tinha de ter sido eu a escrever esses versos. Assim, escudei-me e foi mais fácil para mim apresentar e, ao mesmo tempo, prestar alguma homenagem... Isto é uma espécie de pequena antologia antes do livro. Sim, aos poetas também eu... Tu gostas mesmo. Ficas mais. Houve um hiato considerável entre aqueles três anos em que publicaste na antologia dos jovens criadores e o primeiro romance, cerca de dez anos. Tchau. 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 Tchau.